Fala galera, hoje estamos aqui por um vídeo de The Champions, o jogo hacker. Bom, como vocês já estão vendo na tela, The Champions é o nome do jogo e olha quanto de zene eu tenho. Cara, é muito zene. Então hoje a gente vai jogar com todos os populares e vai fazer uma partida legal do ano, cara. Então vamos pegar aqui já o Goku Blue, não, o Goku normal, vamos começar com o Goku e depois a gente vai jogar com todos os populares e atuais os skills. Agora vamos pegar aqui o Goku normal, né? Já que pagou o survival daqueles. Vamos lá galera. Eu posso virar sérgio, só que eu não vou virar. Gente, esse hacker, ele é muito legal. Sério. Jogar o hacker é muito bom. Vale muito a pena você jogar o hacker. Vale muito, cara. Você pode comprar todos os personagens e fazer um survival, tipo, legal porque tem um bocado, não é aquela vidona não. É um survival bem legalzinho, dá pra fazer um survival legalzinho. Mas, cara, é muito bom. Por quê? Gente. Galera, uma dica. Se vocês usarem o karaoke e usar a Gekidama, vai dar mais dano. Então, não vai acontecer nada, não vai acontecer bug. Eu vou mostrar se esse Madumbu deixar o Kargabuki, eu vou mostrar, ó. Ó, vai tirar bem mais dano do que normal. Ó o dano que tira. Dá muito dano. Então, faz com isso que vai dar muito dano. O Kargabuki já vem no jogo disponível. Na verdade, vem vários personagens disponíveis no jogo. Que são bem fortes. Vem um Piccolo. O Piccolo, cara, no início, ele me ajudou pra caramba. Ele me ajudou pra caramba. O Piccolo no início é muito bom. Ele é muito bom. Mas também o Goku com a Gekidama, tubunado com o Kaioken, é muito bom, tá, galera? Então, vão deixar no like. Não vou jogar basicamente com todos os personagens, mas, né, a gente vai conseguir aí, pelo menos, jogar com uns. Eu vou jogar, eu acho que uns 3 nesse vídeo, assim. Porque tá, a bateria tá 99%. Muita bateria, muito, muita. Eu vou virar aqui um Kaioken. Que é muito bom esse Kaioken aqui. Porque tira muito dano. Se eu pego o Kaioken e não me enra a minha razão, na cara do Piccolo, cara. Então, matamos? Então, agora é o Tashin. O Tashin, eu acho um pouco ruim. Não sei vocês, mas eu acho ruim. Não sei porquê, mas... Tem vídeo que a gente tem que se concentrar. Para vencer e não passar vergonha. Então, galera, vamos lá. Porque a gente vai tentar pegar aí... Todas as esferas só com Goku. Eu acho que tá um pouco lento, cara. Eu não sei. Porque eu acho que quando eu uso esse MobZ, fica muito ruim. Para eu gravar vídeo, fica muito ruim para mim. Para mim, deixa um pouco mais lento, né? Esse cara tá pulando para não levar golpes. Mas ele tá vendo isso aí, cara. Isso aqui é uma técnica para você estar matando esses meninos. O do Trunks, ele é muito bom esse K-Blaster do Trunks. Porque ele tira muito vida. É uma absurda. É um absurdo. Precisa bifar. Bifar, sei lá o que. Mas precisa... Ele tem que tirar essa força dele. Porque o K-Blaster dele tá muito apelão. Sério. Tira muito dano. Então, eu vou pegar aqui o Magueik Dama. Matar esse Madinho, cara. O Madinho tá muito ruim aqui, ó. Ele dá cinco golpes. Muito bom. Ele vai tirando um pouquinho. Ele vai tomar mais o Magueik. Ele tomou mais o Magueik. Ele tomou ali o Magueik. Galera, esse vídeo vai, no máximo, vai demorar uns três minutos. No máximo. Só uns três minutos mesmo. No máximo, vai demorar uns trinta minutos. Não vai demorar três. Porque já passou de três. Eu sou maluco. Vai acabar, eu acho, nos máximo, uns trinta minutos. E passa rapidinho, galera. Só espera que passa rapidinho. Então, assiste esse vídeo até o final. Assiste até o final. Compartilha com os seus amigos. Sério. Compartilha. Se vocês não compartilham, vai me deixar muito triste. Então, compartilha aí com os seus amigos. Para um inscrito. Um monte de inscrito no canal. Porque vocês estão lá assistindo o vídeo. E não estão deixando o like. Galera. Eu não contei o nome do... Eu não falei isso, né? Se inscreve no canal. Ative o sininho. Deixa o like. Se inscreva. No canal. Por favor. Cara. Isso é muito importante para mim. Você não sabe qual é a situação. Vocês não estão deixando o like. Vocês estão difíceis. Eu falo para vocês deixarem o like. Vocês não estão deixando. Então, tá difícil. Para vocês deixarem o like. Tá difícil, hein? Mas, galera. É fácil. Você vai clicar no botão de gostei. E você já apoia o canal pra caramba, né? Agora, vamos lá. Mas isso não vai vir. A gente vai pegar o Gucu Black. Olha, pega o céu. Vou pegar o céu, então. Jogou pra caramba o céu. Eu sei jogar com ele. Eu vou pegar o torneio dele. Claro que eu gosto pra caramba. Dessa parte. Muito bom. Então, no máximo vai demorar uns 30 minutos esse vídeo. Porque eu vou ficar aqui no quarto 30 minutos. Porque, é claro, o vídeo vai demorar. Para quem acha que 30 minutos demora isso. Dá um comentário também. Vocês não estão deixando o like. Não estão se inscrevendo. E só tem visualização. Não tem. Nem um like. Nenhuma. Vocês não estão sendo inscritos. E quem é inscrito aí. Quem já foi inscrito. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Lá. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Eu sou muito bom. Não vou vir inscrito aí. Muito, muito bom. Mais inscritos. Eu quero muito mais inscritos aí no meu canal. Vocês não estão apoiando o meu canal. O canal que está menos bombando é o meu, galera. Está menos bombando. Cara, vocês estão acreditando. Amigos, vocês estão acreditando? O meu canal é o menos. Que não está apoiando. O meu canal é o pior do YouTube. Está vendo que blaster? Olha o quanto da mentira muito. Então, tem que me tirar toda a sua fonte. Mas, galera. Por favor. Eu sou o canal que não está merecendo nada. Galera. Por favor. Todos os youtubers já estão com muitos inscritos. E foi difícil. Vocês já deixaram o like rapidinho. Tipo, acabou de lançar. Vocês já deixam o like. O meu canal é muito bom. E vocês não deixam, cara. Por favor. Por favor. Deixe o like. Para eu ficar feliz. Por favor. Eu nunca tive. Na verdade, eu já pedi. Mas, por favor. Por favor, galera. Eu já pedi isso. Vocês não fizeram. Eu já pedi em quase todos os vídeos. Por favor. Por favor. No canal do campeonato dos Brawl Stars. Eu, Caio, fazendo o vídeo. Quem não viu. O nome do canal do meu amigo. Não é mais Caio Verde. Ele começou a FireCode. Galera. Não é para saber o canal dele. FireCode. Só para esquisar. Você vai ver todos os vídeos dele. Muito legal. Cara, eu amo os vídeos do meu amigo. Após o canal dele. Porque ele também. Ele está em segundo lugar. Mas parece que está ganhando mais. Na verdade. Eu estou em décimo lugar. Nos canais. Sério. Eu estou em décimo. O meu amigo. Ele está em nono. Eu ganhei quatro. Porque. Ainda bem que nesse jogo. Você não perde zen. E é bem legalzinho. Galera. No máximo. Vai demorar três minutos. Não reclamem. A culpa não é minha. Vai demorar tanto tempo. Porque vocês falam. Ah, mas. Mas vocês. Sempre. Vocês sempre gravam o vídeo. Vocês falam. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. E vai. Eu não, galera. Eu tirei essa matéria. Toda. Ah. Todo dia. Todo santo dia. Depois. Domingo. Eu vou fazer. Dia. Vídeo. Depois do domingo. Vídeo. Depois do domingo. Vídeo. Não precisa reclamar. Depois do domingo. Então vamos escolher aqui o Gorra. Pegar o survival. Bem louco. Pegar aqui o. Aqui, mano. Que é a fase do Madin. Que ele tava lutando lá. Contra o Madin. Então a gente. Fazer ele nessa fase. Que essa fase. Dá forte pra ele. Vamos lá. É um Goku Black, cara. Eu não sou forte. Eu pera ele. Mas tudo bem. Tem que carregar aqui. Mas o que? Galera. Tá apoiando o canal? Continua apoiando, tá? Quem que não apoia? Apoia por favor, galera. Por favor. Eu faço de tudo. Para vocês deixarem o like. Vocês não estão deixando. Eu vou fazer desafio do like. Eu só tô pensando em qual desafio do like eu vou fazer para vocês, galera. Eu vou fazer desafio do like. Então, olha lá. Eu vou fazer desafio do like. Então, por favor. Deixa o like. Que eu vou fazer desafio do like. Tá bom? Então, a galera já vai deixando o like escrevendo. Que esse vídeo vai demorar. Mas, galera. No máximo vai ser uns 3 minutos. Mesmo. Não tô mentindo não. Vai ser uns 3 minutos. Porque é muito tempo. Eu sei que é bastante tempo. Mas. É. Vocês vão ter que aguentar até 3 minutos. Passa rápido, galera. Meia hora passa rápido. Passa rapidinho. Vocês vão ter que esperar. Suavão aí. Eu preciso estar nervoso. Eu também tô nervoso nesse vídeo. Mas, tudo bem. Caras. Não tenha medo. De assistir meus vídeos. E não dá like. Se você está assistindo. Eu tô curtida. Eu nem dei uma conferida. Se vocês estão curtindo. Mas, eu vou dar. Hoje. Eu vou dar. Uma conferida. Uma conferidinha. Então, galera. Já vai se inscrevendo. Já vai se escrevendo. Eu caí. Mas, tudo bem. Galera. Vai deixando. Aquele like. Corajoso. Pra gente. Conseguiu. Uma nova alma. Canal. A gente nunca vai conseguir isso. Por favor, galera. Por favor. Me ouve aqui de pertinho. Por favor, galera. Galera. Faz um canal aí. Bem legal. Que apoia o canal do YouTube. Né? Pô, galera. Gravando vídeo aqui. Ninguém pode me perturbar. Ninguém pode me impedir. Eu vou fazer vídeo. E eu vou fazer vídeo. Pra vocês apoiarem. Tô gravando vídeo. Tô gravando vídeo. Santos. Para. Deixa o like. O que é que eu faço desafio do like? Agora eu faço, né? Só comentar. Então, vai. Vitor Reina. Faz o desafio do like. Aí eu faço. Aí eu faço. Mas se vocês não. Aí não faz. Aí não faz, né? Pô. Aí não dá. Então, por favor. Deixa o like. Eu não sou pra senão, não. Eu já fiz um vídeo com o meu amigo Caio. Foi bem legal. Apoia o canal dele. Apoia o meu canal. Sério. Apoia. Eu vou dar uma conferida hoje. Como é que tá meu canal. Só com a da internet que eu vou. Tá? Porque. A internet aqui não está boa. Não está funcionando. E galera. Novo no canal. Se inscreve. Novo é sempre bem-vindo. A. Daz. É bem-vindo. Por favor. Deixa o like. Galera. Eu não aguento. Eu vou acabar esse vídeo agora. Então, galera. Gostei desse vídeo. Dá um like. Inscreve o canal, cara. Ativa o sininho. Eu não aguentei até os 30 minutos. Eu tô falando tudo errado, mas tudo bem. Galera. Até o próximo vídeo. Se vocês estiveram ouvindo barulho estranho. Não tenha problema. Que é só meu hamster. E até o próximo vídeo. Galera. Fui. Tchau.